Música Gente, isso aqui é um sonho. A gente lutou tanto, a gente chegou até a não acreditar, mas o sonho agora é real, é realidade. A gente é a terceira do mundo. A gente fez um trabalho por amor, por paixão e esporte, já tem dois anos que a gente está trabalhando. E como na competição, no modo geral, a gente estava em quinto no geral, isso para a gente já era uma grande vitória, porque o Brasil nunca tinha chegado a quinto lugar, então a gente está entre as cinco melhores do mundo, já era um grande presente e hoje quando nós chegamos aqui, acho que aliás desde ontem à noite, a gente já pensou assim, puxa, a vitória realmente já é grande para nós. A gente fez um ótimo percurso na floresta aqui no Brasil, a gente se sente mais confiante que fora, então esse resultado é impressionante. Nós temos mesmo que ressaltar, o momento é histórico demais. Nós, o Brasil, não só nós, o Brasil, ele nunca ficou entre as três primeiras nações no esporte. E nós hoje, a gente abre um leque para um grande futuro que virá, né? Nós somos o terceiro do mundo. Então, agora é daqui para frente, a gente sabe que é possível. A gente mostrou que é possível. Brasil, Brasil, gente, é de vocês, é toda a família orientista, é cru em toda a gente. Brasil, 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 Brasil Obrigado.